Quando você diz, eu sinto falta das coisas que você faz, eu apenas quero voltar para perto de você novamente. Mas por enquanto, sua voz está próxima ao bastante. Como eu sinto sua falta e sinto falta do seu amor. E contudo, todos os dias que passam por mim tão lentamente, todo o vazio dentro de mim flui por todo lado. E não existe saída. Eu estou simplesmente pensando tanto em você. Nunca houve qualquer dúvida. Eu posso esperar para sempre. Se você disser que estará lá também, eu posso esperar para sempre se você quiser. Eu sei que vale a pena isso tudo para passar minha vida sozinho com você. Quando parecia como se minha vida estivesse errada, você tomou meu amor e me deu um lugar para fazer parte. Eu estarei aqui quando a esperança estiver fora da vista. Eu só queria que eu estivesse perto de você esta noite. E contudo, eu estarei procurando por você. Mesmo que você esteja em algum outro lugar, meu amor irá como um pássaro em seu caminho de volta para casa. Eu nunca poderia deixar você partir. E eu só quero que você saiba disso. Eu posso esperar para sempre. Se você disser que estará lá também. Eu posso esperar para sempre, se você quiser. Eu sei que vale a pena isso tudo para passar minha vida sozinha com você. Onde você está agora? Sozinha com os pensamentos que partilhamos. Mantenha-os fortes de alguma forma. E você sabe eu sempre estarei lá. Eu posso esperar para sempre. Se você disser que estará lá também. Eu posso esperar para sempre, se você quiser. Eu sei que vale a pena isso tudo para passar minha vida sozinho. Eu posso esperar para sempre. Se você disser que estará lá também. eu posso esperar eu posso esperar para sempre, se você quiser. Eu posso esperar para sempre e ainda mais. Eu posso esperar para sempre. para sempre. Eu posso esperar Eu posso esperar para sempre. Eu posso esperar para sempre. Eu posso esperar para sempre. Eu posso esperar